O que você acha da carga tributária no Brasil? Quase tudo que a gente paga tem praticamente 40%, né? 40%. O povo não aguenta mais pagar imposto. O povo que somos nós, né? Eu também me considero povo também, né? Hoje, na Tribuna do Povo, você vai conferir o quadro Chutando Balde! E ressuscitamos Chutando Balde aí para mostrar a indignação das pessoas em relação a isso. Veja. Olá, meu povo! Quem nunca ficou indignado com a carga tributária no país? A quantidade de impostos que nós pagamos, seja naquela pequena compra em um supermercado, um tomate, uma cebola, uma batata, você dona de casa, até mesmo as quantas mais altas, como IPTU, aluguel, enfim. O brasileiro já não aguenta mais pagar tanto imposto. E para saber um pouco mais da população, o nível de indignação da população do João e Vilense, nós viemos até o centro da cidade. Detalhe! Você sabia que até hoje o João e Vilense já pagou mais de 175 milhões de reais em impostos? Sabe de onde é que saiu esse dinheiro? Do meu, do seu, do nosso bolso. Vem comigo! Vamos acompanhar o pessoal. Vamos ver se eles estão afim de mostrar toda a indignação chutando Balde. Vamos andando aqui, vamos andando, vamos ver se a gente encontra alguém. Vamos conversar com essa senhora aqui. Olá, boa tarde! Boa tarde! Tudo bem com a senhora? É, digamos que em meio termo, sim. Não interessa, isso é problema meu. Então tá, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora sabia que até agora o João e Vilense já pagou mais de 175 milhões de reais em impostos? Sério? Para descontar a raiva, o nervoso que dá na gente, nós trouxemos um balde aqui. Topa chutar ele? Até o Maldão, o balde tão bonito, né? Mas se é para diminuir os impostos... E se é para melhorar o João e Vilense e toda a comunidade, eu chuto sim, com força total. Canaliza aí, todo o nervoso, toda a indignação da senhora. Meteu o pé no balde, olha lá o balde, escapou. Até mesmo a alça. Tá nervosa, dona Lourdes! O João e Vilense já pagou mais de 175 milhões de reais em impostos. Sabe de onde é que sai esse dinheiro? Não. Do meu bolso? Do nosso. Do nosso bolso. Sempre sai do bolso. Diante disso, você chutaria o balde? Ah, eu já chutaria o balde por muita coisa, né? Vamos lá, o Ian do Fátima chutando o balde. Não, chutou o balde! Quase que acertou as meninas que estavam sentadas ali. Vamos falar com elas também. Vamos falar com elas também. Por que não? Ele quer aqui, ele quer. Essa senhora não tem problema, por que tá correndo? Nós vamos voltar pra redação, hoje sem balde, só um pedaço de lata. Olha a indignação do povo. Vamos continuar, vamos continuar. Qual, opa, encontramos aqui. Qual que é o nome do senhor? Ricardo. Senhor Ricardo, o que o senhor faria com 175 mil reais? Ah, dá pra fazer muita coisa, né? Ó, dinheiro até não querer mais, dinheiro até não querer mais. Sabia que essa quantidade nós já pagamos de impostos até agora? Ah, eu acredito. Joinville paga muito o imposto. Revolta ou não? Ah, revolta. Dá pra tapar os buracos, dá pra reformar a cidade. Chuta o balde, vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Pra cá, pra cá, pra cá. Vem aqui, vem aqui. Olha lá o pessoal, rapaz, chutando o balde. Pago muito o imposto. Tá me cobrando um absurdo mesmo, cara. Então vamos chutar o balde? Vamos chutar o balde lá. Vamos lá, o Jorge nós vamos chutar o balde com classe ainda, hein, balde. Quero a melhoria. Melhoria dos tributos. Diminuição da carga tributária. Vai lá, joga. Ah, joga chutou com classe o balde. Pois é, pelo estado que ficou o balde, dá pra gente ter noção de como o pessoal está revoltado. Eu também até que estou um pouco revoltado. Deixa a minha vez agora, então, de chutar o balde. Vamos encerrar comigo, enxutando o balde. Tchau.